O 8º Batalhão da Polícia Militar realizavam rondas pelo bairro Siqueira Campos, aqui na capital, quando foram informados que uma mulher estaria sendo agredida pelo próprio companheiro. Olha aí a importância da participação da população, quando a população testemunha possível agressão, possível violência contra a mulher. E aí, após essa informação de que uma mulher estava sendo agredida pelo próprio companheiro nas proximidades da Avenida Maranhão, com a informação, os militares se deslocaram até o local e começaram a realizar buscas, mas inicialmente não conseguiram encontrar o suspeito das agressões. O suspeito, que estava com sinais de agressividade, foi localizado somente depois de uma varredura na região. Ele estava acolhido na casa da mãe dele. A vítima se apresentou no local e uma pessoa que testemunhou as agressões narrou como tudo aconteceu. Por conta disso, da testemunha, da localização do suspeito, a vítima, foram levados todos até a delegacia de atendimento a grupos vulneráveis e todas as medidas legais foram tomadas. Esperamos com isso que o processo transcorra e que este homem pague pelo crime cometido. Não adianta nada a denúncia, não adianta nada a população participar e as leis deixarem a coisa frouxa, deixarem o agressor solto, porque isso facilita novamente que ele retorne e cometa o mesmo crime. Temos que ser, todos nós temos que ser mais rígidos. Nós, enquanto sociedade, no sentido de denunciar, quando a gente presencia algum caso na nossa comunidade, na nossa vizinhança ou até mesmo na nossa família, como também as nossas leis precisam ser mais rápidas nessas questões.